Oi, oi, concurseiros, oi, concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo com o Aprovado, onde vocês têm a oportunidade de conhecer aqui a experiência e a trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em importantes editais de concurso público. Hoje, nós estamos aqui com o Felipe, que foi aprovado no área de tecnologia de dois editais gigantes que tivemos aí no finalzinho de 2023. Muito bem-vindo, Felipe, obrigada por topar aí nos dar essa entrevista. E para a gente começar aqui o nosso Bate-Papo, queria que você se apresentasse para o pessoal, falando aí o seu nome, a sua idade, se você não se importar, é claro, onde você mora atualmente e os cargos e as colocações dos concursos em que você foi aprovado. Meu nome é Felipe Pinheiro Mata Asma, eu tenho 37 anos, minha formação é engenheiro de computação e eu tenho mestrado também. Agora eu estou morando no Rio de Janeiro, mas assim, eu morei muito, muito tempo. Minha formação toda foi no Natal, no Rio Grande do Norte. Ah, então você é do Rio Grande do Norte mesmo? Não, assim, é um pouco complicado, minha família é um pouco espalhada. Meu pai é do Rio Grande do Sul, minha mãe é da Bahia. A gente mora muito tempo no Rio Grande do Norte e também tem laços aqui no Rio de Janeiro. Vixe, pai! Tem um trânsito legal. Não, e o Rio te acompanha, né? Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro inteiro. O meu avô, ele costumava falar assim, ah, minha família mora toda no Rio. É, é isso. No Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. E conta aqui para a gente, Felipe, por que você decidiu iniciar essa trajetória no mundo dos concursos públicos? Como você bem falou aí, já fez mestrado, né? Geralmente o pessoal que entra na área acadêmica fica por lá, mas você não. Você decidiu ir para o universo dos concursos. Conta para a gente um pouco. Eu acho que foi legal porque eu tive uma carreira, assim, bastante eclética, né? Eu fiz o mestrado, então eu tenho um pouco da noção de como é academia. Eu também trabalhei quase cinco anos na iniciativa privada como engenheiro de controle automação, né? Então, assim, eu fui verificando o que me achava mais interessante e experimentando, né? Primeiro comecei com o mestrado, eu percebi que é muito interessante também. Eu adoro a área acadêmica, mas eu senti uma necessidade de ter uma contribuição mais ativa. Às vezes, quando o cara trabalha no mestrado, você pesquisa e você dá uma contribuição bem localizada, né? E leva muito tempo. O estilo também de trabalho eu não achei tão legal, né? Ah, entendi. Aí eu fui para o mestrado privado. E aí também foi uma experiência muito legal. Fiquei cinco anos numa multinacional, trabalhando com automação industrial. Aí, na época lá, o mercado não estava tão... o mercado não revés, né? Aí mesmo eu estou tentando, não sei se... Um trabalho muito bom, eu acabei saindo, né? Eu sempre fui bom com essa parte de prova. Aí eu falei, pô, vamos estudar para concurso, né? Aí eu comecei a estudar, peguei o FGTS, a minha rescisão, né? E aí comecei a estudar... E aí teve o coronavírus, né? Aí, no coronavírus, aí foi uma situação um pouco complicada. Eu voltei para o mercado privado, comecei a trabalhar como programador, né? E aí saiu o edital lá dos temporários, lá do Ministério da Economia. Que hoje em dia é o Ministério da Gestão... Inovação. É, inovação. E, na verdade, é mais na SGD, na Secretaria de Governo Digital. Ah, sim. Aí eu fui aprovado, eu acho que fui lá... Eu não me lembro exatamente, acho que foi 14º lugar. Aí não foi o momento que estava sem nenhum edital e retornou a minha carreira de concurseiro, né? Porque fiquei nesse tempo todo me preparando, indo bem, tinha sido aprovado, assim, não nas vagas, em alguns concursos. Tipo, Controleira Geral de Ceará. Eu fui, tinha sido aprovado, mas não fui chamado, né? E aí foi uma excelente oportunidade para conhecer o mundo do serviço público e gostei. Especialmente da parte da missão, né? Aí continuei estudando, aí nesse último, fiquei trabalhando em alguns projetos muito legais. E eu vi que eu gostei realmente de trabalhar no governo, principalmente nesse aspecto da missão, de poder contribuir, fazer um produto que atinge a população e ajuda os brasileiros, né? E também, assim, eu gosto muito do método de entrada na vaga, né? Que é o curso público, ele é muito isonômico. Você simplesmente estuda, se você for bem, você passa, se você não for bem, você não passa. Isso me agrada muito. E o principal motivo também de eu estar interessado com o curso é isso. E ali disso, os projetos interessantes que você pode trabalhar, né? Ah, bacana. Boa introdução aí, né? Que o Felipe trouxe para a gente, excelente, né? Você trazer, inclusive, esse ponto aí de realmente contribuir, né? De uma forma macro. Porque muitas pessoas, né? Podem usufruir de um projeto ou alguma coisa que você desenvolve aí dentro do serviço público. Você estudou aí no total, então, de 2019 até agora? 2023? É, mais ou menos por aí. Eu gostava, o trabalho na SGD era muito bom, né? Mas era temporário. Aí eu fiquei, no grande certo tempo, sim, estudando e me preparando para alguns concursos melhores, né? Aí o contrato já estava em três anos. Aí eu comecei a fazer mais concursos, né? E aí passei. Eu fiz, na realidade, foram três concursos esse ano. Ano passado, na realidade, né? Eu fiz o CFAZ Minas Gerais. Aí eu passei no cadastro de reserva, em 170. Tem alguma esperança de ser chamada. Não, eu já ia falar. Você, com certeza, vai ser chamado para o CFAZ Minas. Porque eram muitas vagas e o cadastro de reserva estava bem amplo. Então, 170, eu acho que você tem grandes chances de ser convocado. Aí, assim, depois eu peguei a oportunidade lá no TJRN. Aí eu fiquei interessado, até inicialmente, na vaga lá de inteligência especial. Gosto de trabalhar com inteligência especial. Só que eles tiraram e fizeram uma ampla e eu fiz. Porque, assim, a minha família tem casa no Rio Grande do Norte, etc. Aí também seria um lugar muito legal para ter uma... Seria mais confortável para você voltar para o Rio. E aí minha família agora se mudou para o Rio. Aí eu fiz o CFAZ para o Rio. Acho que, no momento, eu vou ficar aqui no Rio, no CFAZ. Você já foi convocado? Porque saiu uma lista, né? Para quem não sabe, saiu uma lista. 300 ou 300 convocações. Na verdade, eu fui na primeira leva. Ah, bom demais. Está tudo pronto. Só falta agora assumir no dia 15. Tá, tá. Não indica, não? Olha, gente, que hoje, hoje é dia 12 de janeiro, segunda-feira. Filipe trabalha de cargo novo aí no CFAZ. Muito bom. Uma empresa também que é referência no serviço público em tecnologia. Para quem é da área, então, é uma excelente oportunidade. E falando aí já na área de tecnologia, né, Filipe? A gente sabe que a iniciativa privada paga muito bem também na área de tecnologia. E o que foi que te levou a ir para o serviço público? Por que não investir na iniciativa privada? Primeira coisa, assim, a iniciativa privada, ela não se permite qualquer tipo de desvio. Então, o fato da... Por incrível que pareça, pelo menos no Brasil, né, o mestrado, ele pode ser até negativo na iniciativa privada. Lá fora é muito valorizado, entendeu? Então, por isso que eu até trabalhei. E, assim, a minha carreira inicial, ela foi como engenheiro de controle de automação. Então, eu tive que me reinserir um pouco no mercado. Apesar de eu trabalhar na coisa muito parecida e fazer outras atividades, o mercado, ele não aceita essas piradas, assim, tão bem. Essas atividades extracurriculares, não. Extracurriculares, não. É você patinar, assim, ir para o outro lado, né? Sim. Mas, aí, eu tinha me inserido e, assim, teve oportunidades, assim, boas também na iniciativa privada. Mas, assim, o salário é um pouco melhor, mas, às vezes, eles querem também trajetizar. E não é tão... Aí, se você faz as contas, não é tão bom assim, entendeu? Então, se você fizer a conta mesmo. E o serviço público, obviamente, você tem estabilidade, outras coisas. Então, o salário é parecido, mas, assim, o método de entrada, que é o concurso público, que me agrada, se tivesse, por exemplo, o concurso público para a iniciativa privada, não me faria. Eu acho muito subjetivo o processo, e, assim, é fragmentado. Você pega e faz várias fases, gasta seu tempo e, às vezes, não tem retorno. Você não entende o que falhou, também, para você melhorar, né? É, isso me desagrada. O concurso público... E, assim, eu não estou... Isso não significa que eu não esteja aberto à iniciativa privada, entendeu? Mas, assim, eu pondero os benefícios de um e do outro, né? E, assim, por enquanto, pelo menos, assim, está ganhando o serviço público, né? Mas, se for, por exemplo, para a iniciativa privada ganhar também, já entraram em contato. Teve uma época que estava... E, também, assim, estava mais aquecido. Alguns anos atrás, estava bastante aquecido. Então, eu entrava em contato, assim. Agora está mais... Agora deu uma amenizada, né? Eu acho que, como tem muita gente se especializando na área, né? Eu não sei se aconteceu com você, mas, assim, eu... Sempre quando eu entrevisto os alunos da área de tecnologia, eu pergunto sobre isso, né? Da iniciativa privada, porque a gente sabe que a iniciativa privada, na área de tecnologia, especificamente, paga muito bem, possibilita entrar no exterior, enfim, outras coisas. Só que, também, tem aí um contraponto, né? Que já conversaram comigo sobre isso. É que, muitas das vezes, eles não exigem uma formação específica. A pessoa tem que ter um conhecimento prático ali. Tendo um conhecimento prático, ela consegue trabalhar. Então, isso aumenta, também, a concorrência. Pessoas que não têm o mesmo nível acadêmico que você, podem estar ali no mesmo nível, na mesma competição, né? Então, isso, normalmente, é um pouquinho complicado. O que a gente estava comentando, é, já, sobre o método, que o método de entrada no mercado privado, ele não é tão claro quanto, através de concurso público. Você tem que colocar vários currículos, assim, que, às vezes, é meio subjetivo, né? E, como você falou, é baseado em habilidades, né? E, assim, muitas vezes, essas habilidades, no Brasil, né? Muitas vezes, eles preferem a experiência comprovada, né? Como principal atividade. Mas, como você fez a migração, também, o que acontece? É, o meu nível de conhecimento, às vezes, deveria me colocar numa vaga um pouco melhor. Como eu não tinha, por exemplo, não tinha algumas experiências comprovadas. Porque eu trabalhei em outra área. Eles poderiam querer me puxar para um cargo um pouco pior. E, assim, também a qualidade de código na iniciativa privada, ela está caindo muito, né? Algumas coisas, assim, mais estruturantes. Mais técnicas, nada a mim. No público, né? Como que tem o processo do concurso público, você vê pessoas que têm mais conhecimento, mais estruturante, né? Exatamente. Então, a código é mais agradável de trabalhar. Porque, pelo menos nos projetos que eu trabalhei, né? Como que as pessoas têm mais conhecimento, como que passaram pelo concurso. Aí, eu... Me agrada mais, assim, eu não... É, eu preferio, né? Eu estou fechado. Isso não significa que eu estou fechado. Eu estou aberto porque você poderia estar me entrevistando aqui para trabalhar em outra empresa. Eu acho que, assim, são oportunidades e a pessoa tem que entender o que você é bom... Assim, eu sou bom em fazer prova. Eu gosto de estudar. Então, para mim, o concurso público é bom. É isso. São muito boas em entrevistas, em fazer um currículo legal. E aí, talvez, o universo... Talvez o universo privado seja interessante, entendeu? Mas dá para caminhar nos outros, assim. É que eu tenho algumas qualidades nessa parte de prova, assim... Fiquei nessa vontade de estudar, né? Eu acho legal. E, Felipe, conta para a gente quais foram, né? Os métodos de estudo que você utilizou. Você é mais o PDF, mais as videoaulas, mais de questões, simulados? Eu gosto muito do PDF, tá? Mas o videoaula... Eu faço, assim, sempre estudo pelo PDF primeiro. E, assim, eu tento tornar o PDF mais possível... Mais fácil de acessar possível. Então, eu comprei um tablet, né? Então, eu posso estudar em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, para mim, eu... Para mim, se você quiser estudar muito, você precisa ser muito fácil de você estudar. Entrar em estudar e deixar de estudar tem que ser rápido. É uma das coisas também que... Então, eu estudo principalmente o PDF. Mas, assim, quando a matéria é um pouco mais complicada, aí eu volto para outra videoaula e assisto já tendo estudado o PDF. Ou, então, se for alguma matéria que você passa por vários ciclos, né? Eu primeiro faço as questões, depois leio o PDF e, por último, a videoaula. Entendeu? Depende do grau, a dificuldade que você está tendo, né? É muito importante também fazer muitas questões, porque a questão que é o diagnóstico, né? A gente não tem a habilidade correta de avaliar o que a gente é bom e o que a gente é ruim. Então, só através de fazendo questões, você vai dizer as coisas que parecem que você sabe muito, você não sabe nada e outras coisas que você acha que não sabe nada, você sabe tudo. É impressionante. Então, a capacidade de se autoavaliar é muito baixa. Então, a gente precisa de uma ferramenta para apontar com a direção que a gente precisa corrigir, né? Muito bom. E, Felipe, conta para a gente que também, assim, você, né, que foi aprovado nos mais importantes digitais áreas de tecnologia nesse ano de 2023, 2024. Eu acho que você tem uma boa bagagem sobre o que estudar, né, voltado para a área de tecnologia. E conta para a gente também quais foram as suas dificuldades, né? Os conteúdos que foram seus calcanhar, já aqui, eles exigiram um pouco mais de atenção e como foi que você contornou essas dificuldades. Eu acho que, assim, o material da estratégia tem muita coisa boa para estudar, né? Mas, assim, os editais teriam diferente, por exemplo, de editais da área fiscal, outras áreas, ali é um pouco mais aberto. Então, é muito importante para você estudar e ter uma boa base para o material da estratégia. E, principalmente, essas coisas mais estruturantes tem tudo lá, só que aparecem umas surpresas e, assim, é bom você estar se atualizando e, principalmente, afinar no final do edital essas coisas, né? Porque podem aparecer algumas coisas novas no edital que não estão tão solidificadas. a estratégia faz um ótimo trabalho de trazer isso para os editais, mas, assim, para as apostilhas específicas, mas é importante também, eu acho, o cara pegar e dar um pouco de atenção a isso, entendeu? Especialmente na parte da prática. Os editais de TI, hoje em dia, eles estão mudando um pouco. Eles estão cada vez ficando mais práticos, né? Então, se a pessoa tiver a oportunidade, por exemplo, de instalar um ambiente de desenvolvimento e desenvolver um pouquinho, mesmo que não seja a sua área de especialidade, testar um pouco, porque a gente tem essa possibilidade, né? De fazer um ambiente no laboratório, né? E, pelo menos, dar uma brincada. Isso ajuda muito, né? Então, essa interação entre essas várias tripés do conhecimento, que é o conhecimento prático, teórico, as questões, isso daí... E, assim, dificuldade, eu tive várias dificuldades. Eu tive, primeiro, dificuldade de banco de dados, assim, tem que fazer muito problema de SQL, estudar também a teoria, né? E o resto é mais, assim, essas surpresas. Para mim, é difícil... o que está fora do edital médio, né? E, em TI, acontece muito isso. E eu, geralmente, tento também adiar essas matérias que são mais, assim, surpresa para o final da minha preparação. Então, por exemplo, quando eu teve lá o... Eu também tenho dificuldade, às vezes, com direito. Eu não sou tão bom quanto na área técnica, né? Tipo, lá no TJRN, né? Tinha as matérias específicas lá do TJRN, que é do funcionário, a legislação específica, tipo, funciona o TJRN, essa parte mais específica, a legislação de forma geral, né? Aí eu pego, assim, tipo, para o último mês, porque, assim, é muito legal, é nota bem importante, só que você vai usar só para o concurso. Então, o custo-benefício da memória, porque a memória, ela esquece, né? Então, você tem que pegar e deixar próximo, porque tem uma possibilidade grande de ser esquecido, é mais difícil quando você tem que saber como é ficar incorporado em você, né? Sim. Então, tem que ter esse jogo de saber que a base tem que estar incorporada, você tem que estar estudando o tempo todo, sem edital na praça, nem nada, e você tem aquela base muito boa, e quando você chega em um edital novo, né? Você dá essa parada nas coisas, olha as... O Estratégia prepara essas apostilas específicas, né? Então, pegar e estudar essa apostilha específica que veio para o edital, tentar olhar também, botar a mão na massa também um pouquinho para tentar entender o que é novidade, né? E é isso. E é uma instalação específica, afinal, também que é. Muita memorização, né? Então, vamos deixar para o final. Se a última semana só leio, tipo, no SERPRA era só LGPD e no TJ era só essa legislação lá do TJ. E conta para a gente por que você escolheu o material Estratégia? Por que você decidiu estudar com a gente? Ah, eu acho que o Estratégia é o melhor material, assim. Eu acho que está bem consolidado, né? Deve ser... Eu imagino que até no SERPRA é o maior fornecedor de material, né? E, assim, os materiais são de boa qualidade. assim, eu fiz a pesquisa, né? E eu acabei optando e gostei. E, assim, é muito importante ter um bom material e eu acho que, assim, também ficar com o curso um pouco tem a ver com você pegar e seguir a mesma trilha, né? É muita matéria para estudar. Então, se você conseguir estudar o material de estratégia, pô, para o primeiro ciclo, o cara demora um ano, sei lá, se você estudar devagar, seis meses, fica rápido. Então, é bom ter um bom direcionamento, né? O perigo do concurso é você ficar espaço, sem saber uma fonte correta. É até bom você fazer essas coisas um pouquinho, mas você tem que ter um núcleo duro, né? E eu acho que a estratégia entrega isso, né? É verdade. E, Felipe, agora para a gente concluir o nosso bate-papo, você deixou aqui diversas dicas pessoais, teóricas, práticas da sua rotina de estudos, que eu tenho certeza que quem for da área de tecnologia vai aprender muito, né? Não só aí com os estudos, mas até mesmo um pouquinho sobre como é que está funcionando o mercado de trabalho, seja ele na iniciativa privada ou no público, você, como você mesmo disse, você tem as duas experiências, e isso é muito bom para compartilhar com o pessoal, mas eu queria que você deixasse aí uma dica, uma mensagem, talvez, para os concurseiros que estão na trajetória e caminhada rumo à aprovação no concurso público dos sonhos. Não, acho que o concurso público é uma coisa que o cara tem que ter muita persistência, né? E, assim, eu, para mim, o concurso público dos sonhos, assim, não foque só no edital, né? Você tem que ter uma área dos sonhos. É. Porque se você tiver um concurso, você pode ter sorte, pode ser um dia que você esteja bem, se inspirado para um dia que você não esteja bem inspirado, então, eu acho que tem que escolher uma área e ficar estudando para essa área e ter paciência também e, assim, eu também, eu acho que não é muito bom, eu já fiz isso um pouquinho no começo, eu fazia, e não é legal atirar para todos os lados. Esse ano mesmo, como eu disse, eu fiz só três concursos, aí fui todos para um lado. Pode ter feito muito mais, né? Então, tem que selecionar, né? Assim, porque, mesmo estudando a base, tem essas matérias específicas que você tem que estudar e se você não dominar, vai te prejudicar muito, né? No TJ mesmo, eu vi lá, tinha um colega que fez faculdade comigo, eu vi lá que ele fez a prova, aí, tipo assim, ele foi muito parecido com na área específica, na área de TI comigo, né? Ele tem experiência provavelmente parecida, só que ele não estudou tanto a área específica, ele caiu várias posições, entendeu? Então, é importante ter esse tempo para estudar as matérias específicas, senão você vai ser muito prejudicado, mesmo que você tenha uma boa base. Então, escolher alguns concursos e também tem que viajar, aproveitar o meu recurso, né? É, às vezes você precisa viajar mesmo para fazer prova, né? Felipe, muito obrigada por ter topado nos dar essa entrevista, parabéns pela sua aprovação, se você continuar na trajetória no universo dos concursos públicos, eu espero que você volte aqui no nosso canal mais uma vez para nos dar entrevista, foi ótimo conhecer você, conhecer a sua trajetória e tenho certeza que os concurseiros que nos assistiram até o final dessa entrevista também gostaram bastante e vão poder continuar navegando o nosso canal porque nós temos outros bate-papos, outras entrevistas com aprovados os mais diversos editais de concurso público, fique à vontade e se assim como o Felipe, você quer ser aprovado com material, né, que mais aprova no Brasil, o link dele vai ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E é isso aí, eu por aqui e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Tchau, tchau!